Olá Flávia, olá Tédio, olá todos. E a lei determina que 30% da merenda escolar seja fornecida por agricultores locais. Infelizmente a Prefeitura de Rolândia desde janeiro desse ano não está cumprida essa lei. Hoje eu conversei com a Cristina Pieretti que visitou esses fornecedores e viu que realmente, infelizmente, a Prefeitura não tem cumprido essa determinação. Então, a gente foi visitar com alguns conselheiros do meio ambiente e com a presença de uma pessoa da Imater e a gente acabou ouvindo reclamações dos pequenos agricultores, dos sitiantes, que já tinham esses contratos há anos com a Prefeitura, cumprindo aquilo que a lei determinava e que, então, a Prefeitura comprasse desses pequenos agricultores o que eles produzem para a merenda escolar. A gente acabou descobrindo que esses agricultores estão com os freezers lotados, abóbora apodrecendo no pé, a mulher está com o freezer dela lotado de polpa de frutas, acerola, morango e a Prefeitura desde janeiro não está mais comprando. A gente também visitou as pessoas que fornecem, era um conjunto de pessoas que forneciam pão para a merenda escolar, elas compraram a máquina para fazer o pão, elas estão pagando o financiamento dessa máquina e a Prefeitura está comprando pão da cidade de Apucarana. Cristina, a gente vê que, assim, infelizmente a Prefeitura não está cumprindo essa lei e também fica um prejuízo para esses fornecedores, né, já que, assim, para eles faz grande diferença, né, a Prefeitura não pegar o fornecimento desses alimentos com eles. Não, faz uma grande diferença para a família, para aquilo que elas financiaram acreditando que elas, então, iam ter a lei cumprida e que elas poderiam vender o seu produto para as escolas, para a merenda escolar e acaba fazendo falta lá no final do mês para eles pagarem o financiamento dos equipamentos que eles compraram, para a complementação de renda deles, porque, afinal de contas, são pequenos agricultores, eles vivem de agricultura familiar e existe todo um programa do Governo Federal para que isso aconteça e a nossa cidade não está cumprindo. Cristina, e agora, diante desse fato, dessa denúncia, o que será feito, né, vocês vão encaminhar isso para o Ministério Público, já que, assim, é uma determinação, a Prefeitura tem que, por lei, né, pegar 30% do fornecimento de merenda escolar desses agricultores. É, nós temos, eu entrei em contato com o vereador João Ardigo e o João deve pedir, então, agora, o mais rápido possível, não sei se ele vai pedir por ofício já hoje ou na segunda-feira, ele deve pedir toda a documentação dessa agricultura escolar, o João está com a gente, ele entende que a agricultura familiar é importante para o complemento da renda das famílias e ele vai pedir, então, todas as licitações e contratos e documentos que a Prefeitura deve ter para a gente saber, então, para quem ela está pedindo esses alimentos e o porquê a lei não está sendo cumprida ou se está sendo cumprida comprando só de uma pessoa ou comprando de duas ou três que não é o grupo todo. Então, na segunda-feira, o João vai atrás desse documento, a gente espera até que a Câmara de Vereadores seja mais ativa nesse assunto, né, que ela vá atrás e que ela resolva esse problema, mas, assim, na próxima reunião do Conselho, a gente deve colocar esse assunto em pauta e também discutir e ver quais são as medidas que a gente vai tomar, se a gente vai chamar o Ministério Público, se a gente vai conseguir resolver antes que isso aconteça. Eu espero que a gente consiga resolver esse problema de maneira sem que a gente tenha que ter um desgaste muito grande, tanto nosso quanto da Prefeitura e que a gente elimine esse sofrimento dos nossos agricultores. A gente sabe, né, Helen, que aqui na nossa cidade tudo é muito difícil de resolver. Todos os problemas que a gente tem se arrastam por anos para a gente conseguir resolver uma coisa e para a gente devolver ao nosso cidadão aquilo que ele tanto precisa. Cristina, um fato que chamou a atenção é que a Prefeitura não está pegando dos agricultores locais, mas está pegando do pessoal de Apucarana. Por que isso, né? Está deixando aí de privilegiar quem realmente é da cidade, de cumprir o contrato com esses agricultores que são locais para pegar de uma cidade que não tem nada a ver com o contrato? Você veja bem, pão, que é um alimento tão simples e tão essencial para o brasileiro, né? Todos nós comemos pão todos os dias, as crianças precisam desse pão na merenda delas. E a gente tem uma empresa, em vez de você andar 5 quilômetros para pegar o pão da merenda escolar, você está andando 100 quilômetros até Apucarana para comprar esse pão. O que é que está acontecendo de errado que esse pão está vindo de Apucarana? O porquê a mulher que comprou, as mulheres, que é um grupo de mulheres, compraram as máquinas para fornecer esse pão para a Prefeitura, então estão com as suas máquinas paradas, todo mês chega o carnê lá que elas precisam pagar a parcela do financiamento que elas fizeram para comprar as máquinas, porque a Prefeitura, então, tinha feito um compromisso com elas e está tudo parado e está comprando pão. O que é que existe por trás disso é que a gente precisa perguntar. Quais são as vantagens que a Prefeitura está recebendo ou que alguns estão recebendo em comprar esse pão de outra cidade e não privilegiar os agricultores da nossa cidade?